Eu coleciono corações Sou livre para ir e vir Vou amar até o fim A melhor versão de mim Me fazer feliz Quando eu olho no espelho Me namoro, eu me vejo Eu sou só amor, sim Eu prometo me amar Ser fiel e acreditar em mim É amor por inteiro Eu sou meu, não me deixo Eu sou o meu amor, sim Se alguém me perguntar A tristeza teve fim Eu era dor e hoje eu sorrio O caminho é uma lição Se aceitar e descobrir É preciso anoitecer Para o sol amanhecer E deixar florir